É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar A Santa Cruz Dando Samba na vela Dama, meu motivo de rara beleza Acalando a sua alteza A estrela que brilha por nós Ó pérola negra, joia que emana a paz Lapidada nas minas gerais Seu destino encanta corações Canoas, um cortejo de saudade A doce lembrança que ficou pra trás No rio lindo, mar de esperança Reflexindo a infância, cedos e te ar Talento é dom pra vencer, preconceito não vou te calar Pois preciso acreditar Menina, mas é a força da mulher O negro pode ser o que quiser O negro pode ser o que quiser Esplandeceu, esplandeceu Da humildade a sua glória A emoção, pioneira no municipal Me aprendeu, me deu ar em sua história Inspiração, o palco do meu carnaval Divina moça, nos tempos se fez atriz O sorriso de uma raça não apaga a cigatriz Divina moça, nos tempos se fez atriz O sorriso de uma raça não apaga a cigatriz Voa, senhora mãe da liberdade Em seu papel a igualdade E quem sentiu na pele a dor Brilhão Marias, Carolina de Jesus Você foi a resistência E a resistência hoje é Santa Cruz E aí, ô daraê, 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 ô dara Meu motivo de rara beleza Ela com a sua opinião A história que liga por nós Ó pé de uma negra Jóia queimada, rapaz Lapidada na Esquina Gerais Seu destino encanta corações Cagoas um cortejo de saudade A doce branca que ficou atrás Muita calma nessa hora Por isso que no mar tinha esperança Repetindo a infância sem desiderar Alento é bom pra vencer Preconceito eu vou te calar Foi preciso acreditar Perdi na nossa força da mulher O negro pode ser o que quiser O negro pode ser o que quiser Esplandeceu, esplandeceu Da humildade a sua glória A emoção Pioneira no municipal Me arreguer E pelo arte em sua história Inspiração No palco do meu carnaval Divina moça Dois tempos se fez a triste O sorriso de uma raça Não apaga a cicatriz Divina Divina moça Dois tempos se fez a triste O sorriso de uma raça Não apaga a cicatriz Boa 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 Senhora mãe da liberdade Esse é o papel de vontade De quem sentiu na pele a dor Brilhão Marias, Carolina de Jesus Você foi a resistência E a resistência hoje é santa cruz Otara Ei, Otaraê Otaraê, Otaraê Ózinha moça Ei, Otaraê Usando a referência a ti que sou Otaraê Ei, Otaraê Otaraê, Otaraê Ózinha moça Ei, Otaraê Usando a referência a ti que sou Senhora a liberdade Abre as asas sobre nós Obrigado Santa Cruz